A Frente Social, que junta quatro sindicatos dos setores da saúde e da educação da Guiné-Bissau, entregou ao governo um caderno reivindicativo exigindo a resolução dos problemas que afetam os dois setores sociais do país. A organização apela à intervenção do Presidente da República na resolução dos problemas, sob pena de ser responsabilizado por se tratar de um governo de iniciativa presidencial. No caderno reivindicativo entregue ao governo constam 26 pontos, entre os quais o pagamento dos atrasados salariais e melhoria de condições laborais nos hospitais e escolas públicas do país. Temos problemas que é vício do nosso governante às dívidas. Temos as dívidas, temos um outro ponto que tem a ver com a efetivação, cumprimento da lei, no que diz respeito à nomeação dos diretores gerais, inspectores gerais e chefes de repartição. Ultimamente, o que acontece no sistema, se vê a pessoa sem nenhuma preparação técnica pedagógica a ser nomeado diretor da escola. Achamos que isso é contra a lei. Para a frente social, é preciso que o governo esteja ciente da atual situação dos dois setores sociais e apela a uma boa fé do Executivo guiniense. É preciso que o governo diligencie no sentido, se entramos à mesa, para podermos calenderizar a execução de cada ponto. Achamos que o governo deve agir de boa fé, porque temos problemas que não é necessário que seja resolvido através do Banco Mundial e FMI e nem da Unicef. Internamente pode ser resolvido. E há casos que pode ser resolvido num segundo. Mas é preciso uma boa fé. A organização exorta o Presidente da República a assumir a sua responsabilidade, alertando que, em caso de paralisações, as consequências serão do próprio chefe de Estado. O governo que temos em vigor é o governo da iniciativa presidencial. É o Presidente da República. Quem fez a proposta de nomeação dos ministros é o Ministro da República. Quem orienta, quem dirige o Conselho do Ministro é o Presidente da República. Então, nesse caso, quem devemos pedir é o dono da casa. Então, nesse caso, temos que pedir o Presidente da República no sentido de licenciar para que não haja instabilidade no setor de educação e de saúde. Porque, se houver, quem deve ser chamado a responsabilidade é o Presidente da República. A Frente Social manifestou-se disponível a iniciar as negociações para, em conjunto, analisar as exigências que constam do caderno reivindicativo e chegar a um acordo. O Executivo Guiniense defende que é preciso efetivar a Convenção sobre a Proteção e a Utilização de Recursos de Água Transfronteiriços. A aposta é conseguir enfrentar os desafios relacionados com o melhor aproveitamento dos recursos hídricos. E, para isso, conta com o apoio da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa. Sendo a Quarta Nação Africana a aderir à Convenção sobre a Proteção e Utilização de Cursos de Água Transfronteiriços e Lagos Internacionais, a Guiné-Bissau quer agora passar para a sua implementação efetiva. Neste sentido, reuniu os técnicos nacionais e internacionais ligados a recursos hídricos no Encontro Nacional para definir passos a seguir para a sua implementação. O Encontro serve de lançamento do processo de liberação do plano de implementação da Convenção de Água na Guiné-Bissau. É um dever de todos contribuírem eficazmente para que o país possa ter um documento valioso que dá as diretrizes necessárias na gestão das nossas águas partilhadas num clima de paz e de estabilidade. Para o Ministro dos Recursos Naturais, é importante desenvolver uma estratégia e um plano nacional para a implementação efetiva da Convenção. Este exercício programático demonstra o compromisso da nossa parte em tomar todas as medidas adequadas para opressionalizar todos os instrumentos de alisão à Convenção e à gestão das águas transfronteiriças. O encontro contou com o apoio financeiro do governo português que realça a importância da cooperação entre países limítrofes nos cursos de água transfronteiriços e lagos internacionais. A implementação da Convenção da Água assume um caráter urgente. Neste âmbito, Portugal tem vindo a apoiar a Guiné-Bissau no processo de implementação da Convenção, estando disponível para continuar este apoio, nomeadamente através da partilha de boas práticas e experiências decorrentes da implementação da Convenção no nosso país. A Guiné-Bissau assinou a Convenção sobre a Proteção e Utilização de Cursos de Água Transfronteiriços e Lagos Internacionais em junho de 2021. O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal iniciou esta quinta-feira uma visita à Guiné-Bissau, onde enalteceu o nível de compromisso das autoridades do país na execução do Programa Estratégico de Cooperação, iniciado em 2021 e que vai terminar no próximo ano, 2025. Declarações de Francisco André após o primeiro encontro com o Presidente da República, Umuru-Sissoko-Embaló. O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros Português, Francisco André, iniciou uma visita de dois dias em Bissau para verificar como estão a ser executados os projetos de cooperação entre os dois países. O programa anterior tinha uma dotação de cerca de 40 milhões de euros, teve uma execução bastante elevada e, portanto, nós tínhamos a aumentar este programa em curso de 40 para 60. Os dados que temos na execução até ao momento, até ao final de 2023, indicam uma execução muito acima da média. Eu quero, com isto dizer, uma execução muito positiva. Ou seja, as autoridades da Guiné-Bissau têm conseguido executar este programa estratégico de cooperação, ultrapassando em muito os objetivos a que nos tínhamos proposto. Francisco André garantiu ainda que, com o progresso resultado no âmbito desse projeto, será estendido até ao final do ano, 2025. E a conclusão a que chegámos é que os níveis de cooperação entre a Guiné-Bissau e Portugal são muito bons, é uma relação excelente, é um excelente parceiro de cooperação e, como é evidente que o programa estratégico de cooperação em curso, com esta execução bastante acima da média e ultrapassando já muitos dos objetivos a que nos tínhamos proposto, irá ter a sua dotação também aumentada até ao final do ano de 2025. A Guiné-Bissau e Portugal assinaram, desde janeiro de 2021, o programa estratégico de cooperação para o período compreendido entre 2021 e 2025 nas áreas de educação, saúde, justiça e entre outras. Só no último ano ativo vieram para Portugal estudar já mais de 1.371 alunos da parte da Guiné-Bissau, abrigo do regime de acesso que nós temos, além do aumento de bolsas que foram estimulizadas durante este ano ativo, para alunos da Guiné-Bissau, bolsas para licenciatura, para mestrado e também para doutoramento. De referir que no âmbito desta visita estão também previstos vários encontros com alguns membros do Executivo da iniciativa presidencial. A Guiné-Bissau inicia a Festa do Carnaval no próximo sábado. Este ano, a principal manifestação cultural no país não conta com o tradicional concurso entre grupos culturais. Foi substituído por uma demonstração de danças folclóricas das etnias da Guiné-Bissau. O presidente da Comissão Organizadora do Carnaval 2024 garantiu que mesmo com as dificuldades financeiras, os guineenses podem esperar uma manifestação cultural diferente este ano. Os guineenses podem esperar um bom desfile, porque só falta uma parte que muita gente considera fundamental, que é a parte de dinheiro. Estamos à espera apenas que o governo desbloqueie as verbas necessárias Cardoso alertou que Festa de Enturudo, como é apelidada, é um momento onde as expressões culturais e artísticas de diversos grupos étnicos do país são elevadas ao mais alto nível e não deve haver concurso entre as diversidades culturais guineenses. Mas chegamos a um ponto e entendemos que talvez o concurso não resultasse. Nós vamos, por exemplo, julgar grupos. Um grupo que venha de biome, vem manjacos do norte, portadores de uma determinada cultura, com os seus tibolismos. Apresentam-se. Nós dizemos, nós, júris, que os manjacos, bom, a região do Caxiou ganhou. Que indiretamente os manjacos ganharam, entende-se. Mas porquê? Classificar coisas diferentes. E Leonardo Cardoso lamentou ainda a falta do engajamento de várias organizações, individualidades, na elevação do setor cultural. Há pouca sensibilidade por parte de muita gente, mas nem todos compreendem a real dimensão da cultura. Sobretudo se tivermos em consideração, por exemplo, a nossa classe empresarial e a sociedade seria o que poderia contribuir para que nós fizéssemos, tivesse uma boa organização. Infelizmente pouca gente compreende. Por sua vez, o Presidente da Comissão Organizadora do evento apela ao civismo durante esse período que se avizinha. O Governo da Guiné-Bissau encorajou o Ministério do Interior a prosseguir no sentido de preservar a paz no país. Na reunião do Conselho de Ministros, conduzida pelo Primeiro-Ministro Rui de Barros, o coletivo recomenda que as intervenções assentem nos critérios de isenção e imparcialidade perante qualquer evento promovido, quer pela sociedade civil, quer pelos partidos políticos. A iniciativa foi tomada após a análise dos últimos acontecimentos políticos registrados na Guiné-Bissau. Ponto final no Repórter África. Ponto final no Repórter África. Fique bem. Ponto final no Repórter África. 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 Ponto final no Repórter África.